E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 1,90 dólar para vocês aqui agora. Aí, ó, Biconde. Vamos ver se ele estava interagindo aí na live. Estava aí, ó. Vamos lá, clã. Cupom SONHO, 40%, 90 dólares, ó. 90 vai virar 126 e a gente vai partir para o Profit. Vamos lá, clã. 90 dólares. 90 não. É, 90. A gente depositou 90 e entrou 126. Pô, alguém vai ganhar uma faca nessa caixa hoje. Locão! Vamos, Locão! Que isso? Estava tentando aqui, ó. 50 dólar, 50 dólar, 50 dólar, 50 dólar. Pegou, velho. 50 dólar virou uma Alpe Desert Hydra, 3 mil dólares. Parabéns, Locão! Parabéns, meu querido. Mano, o Locão está aqui, ó. Está recebimento pendente ainda porque ele está recusando e solicitando essa Butterfly. Até vinha uma top, até vinha uma com bastante fade, ele falou. Ele está recusando e devolvendo e recusando e tudo. Agora pegou uma Desert. Ele que já pegou a AK Gold Arabesque. O inventário do Locão está simplesmente absurdo. AK agora Gold Arabesque Minimal Air. Parabéns, ô, Locão! Essa AK Gold Arabesque, ele pegou o item mais caro do mês retirado do CS Gonete, ó. 4.200. Na verdade, os dois itens mais caros do mês, ele vai... é dele, né? Porque esse daqui ainda não retirou, mas na hora que retirar, já vai ser dele. E agora essa daqui de 3 mil. E na hora que ele pegar, vai ser dele também aqui. Ah, não. Ele vai ficar em terceiro. Basicamente, o top 1, top 2 e top 4 é dele. Do mês. Parabéns, Locão. Locão, aceita aí essa Alpe para nós ver como é que ela está. Já pede, já pede. Agora para ficar melhor, é só ser inscrito aqui e ganhar essa faca aqui, velho. Paga a faquinha, paga a faquinha. A gente vai até 70 dólares aqui. É 0,5% de chance de pagar a faca, velho. Paga a faquinha. Mano, é 9 dólares cada 10. Dá para sonhar, não dá, não? Paga a faquinha. Paga a faquinha. Paga a faquinha. Está lá, velho. 90 dólares. Depositamos 90, já ganhamos 90. Mano, ainda tem 46 dó. O que eu vou fazer aqui? Vou abrir as caixas grátis para esquipar os red. Acabou de vir pro Vébile Bom. Deixa eu abrir aqui as caixinhas grátis. Sonha em vir à luva. O que já aconteceu de inscrito ganhar a luva na caixa grátis? É difícil, é difícil, mas já aconteceu. Ó, chegou a faca do locão. Testado em campo, vale 474. Aí, já estamos no lucro, né? 4, 4, 7. A faca vale 4, 7, 4. Já estamos no lucro. Hidra Minimalware. Parabéns, loucão. Você é louco, velho. Olha a alpe dele. Minimalware Float 014. Senhor. Agora, me faça o favor. Esse adesivo aqui é caro? Ah, mas ficou god nela, né? É que combina, né? É que combina esse adesivo do scope, né? É caro esse adesivo que está no scope dela? Agora, me faça o favor de arrancar esse adesivo daqui da cara das cobras. Arranca esse adesivo da cara das cobras daqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver quanto está valendo esse adesivo. Deve ser uns 100 reais por aí, né? Deixa eu ver. 200. 200 conto. 200 conto. Fala do adesivo, vai. Fale imediatamente. É 200 reais, né? Agora, vamos abrir aqui duas caixas covert para o Baiconde, que ganhou o sorteio. E saímos no lucro aqui para o Baiconde e estou extremamente feliz pelo loucão aí, que foi um profite surreal, né, mano? Veio mais 10 dólares, então 100 dólares aqui no total. Um M4 Basilisk. Ai, velho, que coisa linda. E um agente, um agente alemão. Mano, dá para sonhar com a luva? Tipo aqui de malucão, 12%. Sonhei. Puta que pariu. Eu sonhei, velho. Nossa, se fosse mais. 28% pegava. Tinha que colocar uns 25 dólares aí. Uns 25 pegava. É tagode demais, velho. Saímos com a faca para ele. Saímos com mais 10 dólares. Lucro foi garantido. Agora, o que o loucão fez aqui. Senhor, hein? Parabéns aí, loucão. Não só pelo profite da Alpe, mas sim pelo profite da Alpe. Pelo profite da Butterfly Fade. E pelo profite da K Gold Arabesque. Uma das facas mais desejadas do CS, uma das Alpes mais desejadas do CS e uma das AKs mais desejadas do CS, velho. Isso aqui é o sonho de muita gente. Parabéns, loucão. Ai, fico tão feliz quando paga bem pra caralho o CSGO.net, né, velho? Olha que foda. Congratulation. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Você participa dos sorteios diários e do sorteio mensal. Tamo junto, mens? Saulo, é muito bom. Pão com doce de leite e mortadela. Fica muito gostoso. Nossa senhora! Faz o seguinte, vai ficar mais gostoso. Faz uma feijoada, só que ao invés de porco, você coloca balas fine. Vai ficar top! Esse cara é da tropa do já fez tanta coisa errada, né? Exemplo, pra ele ter chegado nessa receita aqui, o que lhe agradou, com certeza ele já testou muitas receitas doideiras. Porque tipo, pão com doce de leite e mortadela, foi uma experiência que ele fez. Ele já deve ter feito, sei lá, arroz e feijão com goiabada. Pizza de frango com leite condensado, ao invés do catupiry. Ele já deve ter feito uns negócios muito loucos, velho. Aí o da mortadela agradou a ele. Pipoca doce com sal. Irmão, eu já comi pipoca salgada com MM. Fica bom demais. Tipo, tu pega pipoca salgada, coloca na boca e já coloca junto o MM. Não, fica muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri